Seguir em frente Todo dia nasce, novo em cada amanhecer Pimenta é Minas Gerais, Pimenta é União Pimenta é Minas na cabeça, Minas vem no coração A S U é Pimenta, a Anastasia também é Pimenta Pimenta é Minas na cabeça, Minas vem no coração Pimenta é Minas Gerais, Pimenta é União Pimenta é Minas na cabeça, Minas vem no coração A S U é Pimenta, a Anastasia também é Pimenta Pimenta é Minas na cabeça, Minas vem no coração Pimenta é Minas Gerais, Pimenta é União Pimenta é Minas na cabeça, Minas vem no coração Somos todos bonitas Pimenta da Veiga, Governador